Confessar Você é Pessoa que nem hernou E sempre amou Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou o meu coração Queria dar O mundo O ar Do meu Setão Seguindo No trem Azul Toda vez Que for a sonhar A cor do trem É da cor que alguém fizer E você sonhar Não faz mal Não ser compositor Seu amor Valeu Eu empresto um verso meu Pra você dizer Só me dará prazer Se me achar contigo Até no ascensão Seguindo no trem Azul Vai lembrar De um cara De um cara como eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer E do meu coração Queria dar O mundo O mundo O mundo O ar Do meu Setão Seguindo no trem Azul Azul Só me dará prazer Seguir Seguir A chave Contigo Até nascer Até nascer O sol Seguindo no trem Azul Kom Seguindo no trem Obrigado.